Nós vamos fazer uma breve apresentação da aplicação do betume em algumas superfícies. Primeiro numa chapa de PVC. Vamos primeiro passar o betume com um pano ou uma espuma. No caso a gente está, na verdade, tingindo o PVC, escurecendo ele um pouco. E agora a gente vai fazer como se fosse um efeito de nó da madeira. E passar agora o pano com o betume, aplicando como se fosse um efeito de madeira realmente. Então ele não é totalmente retilíneo. Você vai dando um efeito, uma curvatura na aplicação. Exatamente para ficar como se fosse uma madeira. Sempre e continuamente. Não parar no meio, senão você perde esse efeito. Agora a gente vai fazer uma demonstração num pedaço de papelão. Onde foi aplicado tinta acrílica branca, cola branca e um pedaço do papelão cru. Primeiro vamos tingir ele inteiro, igual como fizemos com o PVC. Vamos passar o betume nele inteiro. É possível já até verificar a diferença da aplicação na tinta acrílica branca, na cola branca e diretamente no papelão. Você vê que na tinta acrílica o betume ficou mais claro. Na cola branca ele deu um brilho, como se fosse invernizado. E no papelão diretamente ele sugou mais, né? Ele ficou bem mais escuro. E agora vamos fazer um pequeno efeito aí de madeira. Então a gente faz o efeito com o pano lá do nó da madeira. E agora a gente faz a aplicação do betume, dando aquele efeito de madeira realmente, né? Passando ele meio curvado, sempre contínuo, para não perder esse efeito. E é possível ver que bacana que fica, apesar de ser só uma demonstração, né? O efeito de madeira. Na tinta acrílica branca, na cola branca e diretamente no papelão. E agora mais uma demonstração num pedaço de madeira, né? Com fórmica. Então o mesmo procedimento, passar o betume para simplesmente escurecer ela, né? Tingindo. Se quiser pode até utilizar apenas para realmente escurecer a madeira, né? Você não precisa dar aquele efeito que a gente estava aplicando nas outras superfícies. Então você pode só simplesmente escurecer ela. E agora a gente vai aplicar aquele efeito igual como estávamos aplicando nas outras superfícies. O efeito do nó, né? O efeito de madeira, uma madeira envelhecida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto